E aí, rapaziada? Bom dia, bom dia! Temos pra mais um vídeo aí. Hoje eu e o Claudinho vou fazer o vídeo do Cleidson. Golzinho quadrado, turbo, baixo pra caramba. Chora boy raiz. O tempo tá meio zoado, mas não está chovendo ainda. Já choveu, mas não tá mais chovendo. Então acho que vai rolar. O videozão. Agora eu vou passar a pegar o Tala 8 lá, o Claudinho. E partir para a filmagem. Isso aí, rapaziada. E o projetão tá saindo, hein? Devagar, mas tá saindo. Mas não tá parado, não. Amorou? E aí, galera? Ó o Claudinei. Acordei agora. Mas Mano, choveu, mano. Não estava chovendo, mas choveu, parou, mas não sei não se vai rolar o videozinho. Mas vamos tentar, né? O vídeo da chuva fica legal também. Fica legal, mas é foda fazer, né? Por causa do equipamento e tudo mais. Mas vamos ver. Pra gente conseguir desenrolar um video. Foda que o carro dele é turbo, mano. E pra fazer turbo você tem que fazer a pisada, entendeu? E chovendo é embaçado. Vai lixando tudo. Mas vamos ver o que que não é desenrola. Moro, é nóis. Vai, vai. Aí, galera, trombamos o Cleidson aqui. Ó o golzinho do moleque. O bagulho é... A bandeira tá relando em chão. Vai charaboy raiz, turbão o bagulho. Bonito, não é nóis? Bonito. Bonito o carro do menino, hein? E anda liso. Agora a gente vai encostar no pico aí pra fazer aquele trampo pesado. Permendo inserir, que é da hora. Ó, galera, chegamos no pico. Pra filmar o golzinho aí, ó. O bagulho é pesado ou não? Aí, ó, meu parceiro Cleidson aqui, ó. Beleza? Os golzões dele monstros. E os homens lá atrás? Tá como? Ó lá. Tá olhando pra você, Marco. Mas vamos... Vamos que vamos. Vamos filmar. Daqui a pouco os caras pulam pra cá. Não é nada não. Aqui é tudo legalizado. Ó lá, ó. Tá lá oito nos seus stories. Bom, turbão. É? Toma. Se liga no motorzinho aí, o motorzinho. É um 1.9 turbina 0.50 injetado, tá bom? Pra ser quase 400 cv. Tá bom, né, Marco? Tá bom. É fixa. Andar nessa outra já tá ótimo. Acho que dá pra andar junto com o Fiesta, com o Sprite, né? Olha que tamanho da turbina. Vou ter que deixar bem aparente isso aqui, ó. Os ômibus na short eu tô montando uma... Da hora, da hora. Os caras me abaterem lá do outro lado. Agora a gente vai colar os adesivos aqui. O Tala 8, o estilo de vida. O carro tem quantos cavalos? 300 e... 80. O carro vai ficar com 390 cv. Mais 5 de cada adesivo aí, ó. Segura aí, digão. Você é louco? Os caras falaram assim, vai gravando nós. Mas que jeito que acompanha esse cara? Que cara de 1.9 turbo, né? Vai, vai filmando. Não consegui pegar nada. Olha lá, foram embora, viado. Espera aí, manhã, ó. A luz do painel do Marco, ó. Vai pifar, Marco. É fácil, olha aí, o bagulho. Tudo moeado. Pega essa blusa aqui, ó. Daí, você cobra pra fazer o vídeo, os caras acham caro. Aí, ó. Se eu queima uma porra dessa aqui, o prejuízo é meu, mas nós tá aí, ó. Tamo filmando. Vai filmando agora, hein. Eu, eu não faria isso. Olha o bagulho, tudo moeado. Vai, tio, não vai caber nós. Ei, caralho. Minha, Marco, vai. Nossa, eu vou acertar. Sobe pra essa aí. Bastidores de um gozinho fritano. Se tem uma senhorinha que é pra ela, vai ficar brava. Vai ficar brava, vai. Finalização do vídeo. Finalização do vídeo. Filma, tá filmando? Tá filmando. Bastidores da gravação. Tá piscando, tá gravando. Um burnout de... Pra acabar. Vai acabar o vídeo. Depois. A teoria tá de olho aqui. Vai gostar, vai gostar. Já tô na... Pra filmar aqui, ó. Vem, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, falei com a veinha ia ficar brava. A veinha tá xingando nós ali aqui, ó. O genro dela tava dormindo, chamou ela de vagabundo. Quase meio dia e... Ela tá dormindo. Falou, então? Vai finalizar aí, Marco? É, esse finaliza, porque depois ela vai fazer lá no... É, então finalizando o vídeo aí. Falou pra vocês, se inscreva no canal, deixa o like. Instagram, Instagram. E segue nós no Instagram lá. Falou? É nóis. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...